Quando estou aqui Tento me esconder E passo a perceber Que não há onde ir Noites vão cair Flores vão murchar Dores vão sangrar Mas não vão me iludir Noites vão me iludir Noites vão me iludir Estou aqui 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 noites vão me iludir Eu não quero ir mais tão altas, mas eu não quero ir embora. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? 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 O que é?